O item 4, processo, parágrafo 8.525, 2.29, 2.014, 30. Reajuste a referencial de 2015 da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a partir de 10 de maio de 2015. Diretor Lator, doutor Reive Barros. A Companhia Nacional de Energia Elétrica é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia e atende a cerca de 110 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual de 200 milhões de reais. No processo de 2014, as tarifas da CNE foram, em média, reajustadas em 17,7%, sendo 14,25% referente ao reajuste tarifário econômico e 2,45% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória 1727-2014. Em 27 de fevereiro, foi emitida a Resolução 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na ETE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a CNE, o efeito médio homologado foi de 35,21%. Por meio da nota técnica 114, a SGT, em 29 de abril de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CNE. No dia 30 de abril de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CNE, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2015, conforme dispõe a Resolução 652. Em 5 de maio de 2015, na 15ª reunião pública ordinária, eu acho que foi nessa casa de hoje, exatamente em 5 hoje, na 15ª reunião ordinária, em voto relatado pelo diretor José Jurosa, a diretoria colagiada, há 5 minutos atrás, a colagiada decidiu dar provimento parcial ao pedido de reconsideração supracitado, de modo que o componente financeiro seja considerado no cálculo de reajustar de fato da empresa de 2015. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. O valor efeito média CPCB pelo consumidor, está definido aí nessa tabela, corresponde a menos 3,62%, onde menos 2,92% corresponde à tarifa, avaliação para o consumidor em alta tensão e menos 3,83% para a avaliação do consumidor em baixa tensão. Esse valor do menos 3,62% corresponde ao reajuste do custo da parcela A e B, calculado no índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE 2015, que vigoraram até a data do reajuste no cessamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário no 2014, que vigoraram até a data do reajuste no processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio negativo de 6,74%, ao se adotarem com base na comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos da RTE mediante componente financeiro, sendo 7% negativo, referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,26% à avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento de tarifário de 6,14% no atual reajuste da CNE. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,02% no atual reajuste. E aí eu passo direto ao gráfico, que é o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, esse menos 3,62% é o resultado dos encargos setoriais positivos de 4,62%, do custo da transmissão também positivo de 1,13%, do valor negativo do custo de aquisição de energia em menos 12,71%, do valor acrescido de 0,26% para a distribuição, das componentes financeiros, os componentes financeiros de 6,14% e o efeito da retirada financeira anterior de menos 3,02%. Isso corresponde ao efeito médio de menos 3,62%. Na tabela 2, são explicitados os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Com relação a parcela A, os encargos a parcela A correspondeu a uma variação negativa de 8,98%, com impacto no reajuste de menos 7%. Em relação aos encargos setoriais, nós tivemos uma variação de 23,51%, isso correspondeu a uma participação no reajuste de 4,62%. Em relação aos custos da transmissão, houve também uma variação positiva no índice de 1,32%, decorrente de uma variação de 37,12%. O custo da aquisição de energia, conforme pode ser observado, teve uma variação negativa de 23,8% e isso levou a uma participação também negativa em 12,75% no custo da aquisição de energia. Portanto, a parcela B teve uma variação de 1,17% e isso tem um impacto de 0,26% no reajuste. Quando analisamos os componentes financeiros do processo atual, nós temos uma variação negativa de 6,74%, cujos componentes estão relacionados aí nessa tabela, que dá um efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 3,02%. Aí, finalmente, nós chegamos ao IRT e o efeito média ser percebido pelos consumidores em menos 3,62%. Eu passaria para o IRT e o efeito 17. Destaca-se que essa cota se destina à optação das operações de crédito, no caso da conta ACR, contratada pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, na gestão da conta ACR, em atendimento ao Decreto nº 8.822 e da Resolução Normativa nº 612. A conta ACR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária do mercado de curto prazo e do despacho de usina termoelétrica, vinculada a contrato com a seleção de energia no ambiente regulado, CCR, na modalidade pôr de modalidade de energia elétrica. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 23,11%, isso em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 12,75%. Esse decréscimo decorre, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia em 2015, houve um maior adensamento de energia proveniente dos produtos 18º Leilão de Ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses, e pelo término dos contratos bilaterais da empresa Lajeado e Rosal, ambos em 7 de julho de 2015. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do Leilão de Ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução da tarifa média da compra de energia. Com relação aos contratos bilaterais, eles representavam cerca de 30% do mix de energia dos contratos, mas, com o encerramento deles, passaram a contribuir com menos 4% da previsão dos contratos de energia no próximo ciclo tarifário. Como a tarifa de energia dos bilaterais é significativamente superior à tarifa média da compra de energia, a diminuição desse contrato foi o componente que mais influenciou nas variações dos custos de aquisição de energia. No gráfico 2, apresenta o efeito por modalidade de compra de energia e, já na tabela 3, demonstra a variação dos montantes do custo com a compra da RTE. Então, o gráfico 2 é o efeito por modalidade de aquisição de energia. Então, esses são os principais contratos que levam a um valor negativo de 12,75%. Isso, uma vez que os valores do contrato existentes de CCR por modalidade deu 0,17%. O existente por quantidade 0,22%. A CCR por modalidade nova alternativa negativa 0,10%. Nova alternativa CCR por quantidade 1,57%. Negativo também o ajuste CCR, menos 53%. Madeira e Belo Monte, um valor positivo de 1,04%. Bilateral negativo 12,29%. Cota de Angra 0,33% negativo. E cota da lei 12.723% de 2,20%. Itaipu entrou com 0,77%. E aqui, nós temos essa variação conforme foi explicitada anteriormente. E essa tabela representa em valores o que nós já mostramos aí no gráfico. Eu levaria direto ao valor total, com o valor do reajuste do EIT de R$ 205,00 por megawatt hora. No reajuste de R$ 2.1558, isso deu uma variação negativa de menos 19,4%. Passamos agora a parcela B, ela representou, que representa 23,99% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 0,26% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E no cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da CNE. Esse valor foi de 1,38% e 2%, respectivamente. No caso da CNE, a variação média dos indicadores DEC e FEC entre 2013 e 2014 foi negativa de 20,68%. De modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 1,1%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, entre maio de 2014 e abril de 2015, adotou-se a variação acumulada de GPM de 3,55%, subtraída do fator X de 2,38%, resultando no fator de atualização da parcela B de 1,17%. Nos gráficos 3 e 4, apresentamos a participação de cada segmento de custos da composição da distribuidora sem e com tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Então, no gráfico inicial, a composição da receita sem tributos, na composição da receita sem tributos, nós temos o custo da energia que corresponde a 45,5%, o custo da transmissão no valor de 4,5%, o custo da distribuição 24% e os valores de 26%, que corresponde a 1,5% do ProInfa, 21,5% da CDE, ESR de 2,8%, PID de 0,8% e 0,1% de TFCER. Ao considerar esses mesmos valores, só que agora com tributos, nós temos o custo de energia 36,1%, o custo da transmissão 3,5%, encargos setoriais 20,6%, o custo da distribuição 19% e o custo de impostos, tributos ICMS e COF-PIS-COFINS no valor de 20,7%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, ressaltam-se a parcela A, a conta de compensação de avaliação de valores, a CVA, concernente aos encargos do sistema e a energia de reserva, representando o repasse negativo de menos R$ 9.210.477,88, isso com efeito na atual reajuste de menos 4,84%. O efeito provém da manutenção do saldo positivo na conta de energia de reserva, a CONER, em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo, a UPLD. A conta de compensação de avaliação de valores de item da parcela A, CVA, afeta os custos de aquisição de energia, que representou o repasse de R$ 9.468.968,25, com efeito na atual reajuste de 4,98%. O efeito é decorrente principalmente do elevado custo de acionamento das térmicas em virtude da escassez de chuvas, no período aliado à grande representatividade dos contratos postos com unidade no mix de compra da concessionária. Na tabela 4, apresenta a constelação dos valores financeiros, e aí temos diversos componentes financeiros do CVA. Eu vou direto ao total, que representou um total de R$ 11.680.917, conforme afirmado anteriormente, isso deu uma variação de 6,14%. A SGT destacou no Norteca 114, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CNE foi negativo de 3,62%, e contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos, abaixo da avaliação do GPM e do IPCA, no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 5. Então, nós temos no gráfico 5, no período de 2007 a maio de 2015, maio de 2007 a maio de 2015, com o valor da RTE, isso nós tivemos um valor superior ao GPM, mas agora com o reajuste ordinário, nós tivemos uma redução da tarifa em menos 3,62%, que levou ao valor absoluto de R$ 424,00 por megote hora. Quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras, no período de maio de 2015 a abril de 2016, será de R$ 1.578.115,73. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados em maio de 2015 e abril de 2015. Diante do exposto que consta no processo 48.500.5229 de 2014, dígito 30, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CNE a vigorar a partir de 10 de maio de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de negativo 3,62%, sendo negativo 2,92% para os consumidores de alta tensão e menos 3,83% para os consumidores em baixa tensão. 1. Fixar as tarifas de uso e sistemas de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica, ATE, aplicadas aos consumidores e usuários da CNE, 2. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de uso exclusivo, 3. Aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço do sistema ESS e do encargo de energia de reserva ER e homologar o valor mensal de recursos da conta do desenvolvimento econômico energético a ser repassado pela Eletrobras, a CNE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CNE, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 10 de maio de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,62%, sendo menos 2,92% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 3,83% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicadas aos consumidores usuários da CNE, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificado como DITES, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de pouco mais de R$ 1.578.000,00 a ser repassado da conta CDE pela Eletrobras, a CNE, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.